Atenção, atenção, atenção que a gente vai lançar um concurso. Olha, a gente entra no intervalo, já tem promoção aqui pra você que tem doutorado, eu tô sabendo agora também, o diretor vai me corrigir se eu falar alguma coisa errada. Promoção com a BMC Tintas, você vai mandar pelo nosso WhatsApp uma frase. Por que você merece ter a casa pintada pela BMC Tintas? Não tem coisa melhor no mundo que você ver a sua casa, a sala, a sala, é só a sala, hein? Não tem coisa melhor onde o pessoal vai estar comendo a ceia de Natal, onde vai estar lá a árvore de Natal. É o lugar que tem que ser pintado mesmo. Você que tem doutorado tem coisa melhor do que você ver ali o seu cômodo, todo ajeitado, todo bonito. Então fica ligado você que tem doutorado, que é o seguinte, você vai mandar uma frase dizendo por que você merece ter a sua sala pintada. A melhor frase, que é um concurso cultural, a melhor frase vai ganhar a sala toda pintada pela BMC Tintas. Então fica esperto aí na promoção, você vai mandar pelo WhatsApp. O WhatsApp tá aí, 992070090. BMC Casa de Tintas. Então fica ligado aí que é o concurso cultural que a gente tá lançando. Além de todas as promoções que a gente já coloca aqui no nosso programa da comunidade, porque você sabe que você sempre tem a oportunidade de ganhar prêmios aqui no nosso Agora. Então valendo a partir de já a super promoção de fim de ano. Natal tá chegando, ninguém vai passar o Natal fazendo a cena numa sala toda pintada, arriscada, suja, não. Vamos botar esse cômodo aí, tinindo, essa sala tinindo com a BMC Casa de Tintas. E olha, dia 30 de novembro tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Me diz? Tem Roberto Cabrini, do nosso editor-chefe do Conexão Repórter. E você que tem do outro lado não pode deixar de participar. Estão acabando as inscrições, já quase não tem mais vaga. Você já se inscreveu? Perde tempo não, roda aí. Você que é profissional e estudante de comunicação social, participe da palestra Não Basta Ter Pauta, tem que ter coragem. Com o jornalista Roberto Cabrini. Não perca a oportunidade de compreender o jornalismo investigativo na prática. A palestra será realizada no dia 30 de novembro no Manaus Plaza Shopping, às 19h. As inscrições gratuitas são pelo Portal Em Tempo. Inscrições gratuitas que devem ser confirmadas com 2kg de alimentos não perecíveis. Lembrando que meu pai me chamou a atenção nesse fim de semana, dizendo que não era mais para eu falar, para jogar sal no olho de ninguém. Não vou mais jogar sal no olho de ninguém. Mas não leva sal. Por favor, sal não rola. Não é legal levar sal, tá bom? Leva leite, leva arroz, leva feijão, leva macarrão. Porque todos esses alimentos coletados lá no dia da palestra, que vão servir para a confirmação da sua inscrição. Você se inscreveu lá no site, né? A inscrição é lá pelo site. Se você não levar o alimento, não vai ter a confirmação da sua inscrição. Então tem que levar o alimento que depois a gente vai doar para uma casa de instituição de caridade. É a oportunidade de você participar de uma palestra com o Roberto Cabrini. Menos de 10 reais, se você levar 2kg ali de açúcar. Quanto é o quilo de açúcar? Uns 3? É por aí. 1,70, menos de 5 reais. Olha isso. Açúcar pode, açúcar a gente deixa. Só não leva sal porque não rola, tá? Feijão, arroz, lata de leite, pacote de leite, porque a gente vai doar para instituições de caridade. Sabe que criança toma muito leite. Então, leva a mingau, aquelas latinhas de neston e tal. Vamos fazer biscoito. Vamos embora fazer uma coisa bem legal, porque o Roberto Cabrini vai estar. E a informação que você vai obter com essa palestra não tem preço. Não tem preço. Então, capricha aí na doação, tá? 11 horas e 57 minutos, dia 30. Fica ligado. Vamos para o acidente? Infelizmente, né? Fim de semana cheio de acidente, meu povo. Nunca vi o pessoal ficar tão desligado com as determinações de trânsito. Um motociclista teve a cabeça esmagada em um acidente de trânsito na Avenida Altaz Mirim, Zona Leste. Segundo testemunhas, o ônibus tentou desviar de um amarelinho que parou bruscamente. E o ônibus acabou atingindo o motociclista que era funcionário de uma empresa do distrito. Quem vai trazer os detalhes pra gente é o Vitor Gouveia. Vitor? É isso mesmo. Um homem identificado como José Carlos Lima da Silva, de 34 anos, acabou morrendo após um grave acidente que envolveu a sua motocicleta e um ônibus do transporte coletivo aqui de Manaus. O caso aconteceu na tarde de sábado, na Avenida Altaz Mirim, na Zona Leste da capital. No momento do acidente, chovia bastante. E segundo informações das pessoas que passavam pelo local, um micro-ônibus teria esbarrado na motocicleta do seu José e devido a pista molhada, ele acabou escorregando e foi parar embaixo de um ônibus articulado da linha 560. E infelizmente, o ônibus acabou passando por cima dele. O seu José ainda foi socorrido pelo SAMU no local, mas acabou morrendo. O motorista do ônibus articulado não teria percebido o acidente e acabou seguindo viagem. Mas ele foi parado por mototaxistas e depois foi detido pela polícia e encaminhado para o 13º Distrito Integrado de Polícia para prestar mais esclarecimentos. Já o motorista do micro-ônibus que teria causado o acidente, esse acabou fugindo do local. A delegacia especializada em acidentes de trânsito vai usar as câmeras de segurança dos estabelecimentos próximos ao acidente para tentar identificar o motorista do micro-ônibus. Os familiares do seu José estiveram no local, mas estavam bastante desabalados e não quiseram comentar com a imprensa sobre o caso. Volto com você no estúdio. Vitor, pior do que causar um acidente, pior do que causar um acidente, é não ter a coragem de permanecer ali e assumir a responsabilidade do erro. Pior do que errar é não assumir o erro cometido. Seja homem, seja macho, errou, infelizmente isso acontece, acidente de trânsito, agora você querer fugir é que é o problema. Lembrando que se realmente se confirmar essa situação aqui que foi dita aqui, a grande responsabilidade desse acidente é do amarelinho, do micro-ônibus e não do articulado. O articulado estava passando quando o mototaxista se meteu ali, o motociclista se meteu embaixo do ônibus. Então a população não pode querer bater em ninguém nem parar ninguém se não é a responsabilidade. Quem encostou na moto foi o micro-ônibus. Doze horas em ponto, não acabou por aí não. Um outro acidente, dessa vez envolvendo duas motos, deixou um morto e o outro gravemente ferido lá no São José 2, zona leste da capital. Quem acompanhou isso aí e traz os detalhes pra gente é o Luiz Rodrigues aqui na tela. Luiz. É isso mesmo, Márcio. O acidente aconteceu aqui no bairro de São José 2. Segundo informações, era por volta de seis horas da tarde. O Mike da Silva Torres, de 34 anos, vinha dessa direção e o André Costa, de 27, vinha da direção contrária. Foi no momento em que o Mike tentou desviar de um carro que estava em frente a esta casa. Foi quando o Mike se imprensou com o carro daqui que estava aqui neste local e teve a perna decepada. Segundo informações aí de moradores que preferiram não ser identificados, ele estava com uma fratura exposta e veio a óbito no mesmo instante. Já o André ainda chegou a ser socorrido para o hospital pronto-socorro João Lúcio. Ele foi atendido, estava em estado grave e até o momento a nossa equipe não teve resposta de qual é o estado atual do André. Mas segundo informações aqui de moradores, dificilmente esse tipo de acidente acontece. Só que segundo as pessoas aqui, eles estavam alcoolizados. Então, novamente cumprindo aí uma imprudência no trânsito, dirigindo alcoolizados. A polícia já vai investigar o caso do EPTC, que é o Departamento Técnico-Científico, esteve aqui no local e disse que vai tentar desvendar como tudo aconteceu. Nós voltamos com você, Márcia. Obrigada, Luiz. Infelizmente, álcool e direção não combinam. Parece um clichê? Reparece, mas é a mais pura realidade. Você acha que você tem mais coragem do que realmente tem? Você acha que você está com a sua atenção impecável? Não está, sua atenção está em deficiência, porque você fica sob o efeito de álcool, você não consegue enxergar direito, você não consegue articular a palavra, você não tem reflexo, ou seja, o álcool ainda te faz acreditar que você está com uma competência que você não tem. Então, nada de dirigir. Bebeu? Nada de dirigir. Porque olha o que acontece. Você se mata e ainda mata os outros. Teve mais um caso, infelizmente, um homem morreu e uma mulher ficou ferida em um acidente na madrugada deste domingo. Foi lá na Avenida Brasil, na Compensa 2, Zona Oeste de Manaus. A mulher chegou a ficar presa nas ferragens e a gente acompanha agora no VT. Roda pra mim. No local do acidente, as marcas da batida. Já era madrugada de domingo, quando um carro colidiu com um poste no bairro Compensa, Zona Oeste da capital. O motorista, identificado como Rodrigo Rocha de Souza, de 33 anos, morreu na hora. No carro também estava a esposa, identificada como Eduarda Gil Sueli. Ela ficou presa nas ferragens e foi socorrida inconsciente com fraturas expostas nas duas pernas. Segundo testemunhas, o carro vinha em alta velocidade aqui na Avenida Brasil, no sentido centro-bairro. Foi quando ele perdeu o controle do veículo e acabou subindo na calçada. Ele desviou desse primeiro poste. A gente pode ver aqui as marcas do pneu na calçada. Depois, ele desviou daquela barra de ferro, mas acabou colidindo com o segundo poste. A pancada foi tão grande que ele afastou a base de concreto do poste. O corpo de Rodrigo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Já a esposa foi levada para o Hospital 28 de Agosto, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A causa do acidente vai ser investigada pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito. Olha, deixa eu trazer para você aqui a informação rapidamente. As fotos daquele material do Luiz Rodrigues, onde ele trouxe os dois acidentes dos dois motoqueiros lá, é do Josemar Antunes. Dessa também, desse material também, agora do Vitor Gouveia também. Josemar Antunes, que sempre esbarra com a gente aí nessas ocorrências e sempre fornece material para que a gente possa fazer aqui os nossos VTs e trazer as informações para você. Josemar, muito obrigada aí por ter cedido as fotos. Quem é que a produção está querendo me dizer aqui? 12 e 3, 12 e 4, quem é que a produção quer me dizer? A perícia disse que o velocímetro desse carro que teve acidente da competência estava em 120 km por hora. Olha, a perícia está dizendo, a produção está aqui informando para a gente que a perícia falou no momento do acidente para a nossa equipe de reportagem que o velocímetro do carro vermelho que colidiu aqui, que quebrou o poste e acabou com todo mundo lá, estava em 120 km por hora numa avenida, na Avenida Brasil, que não é uma avenida de alta velocidade, é uma avenida que tem muito fluxo de veículos, não tinha porquê estar numa velocidade como essa. É pedir para acontecer acidente, infelizmente. É pedir para acontecer o pior. 120 km por hora numa avenida que você sabe que tem que ficar desviando de carro o tempo todo, provavelmente deve ter acontecido isso. acelerou demais, viu um veículo, viu uma motocicleta, uma bicicleta ou um pedestre, foi querer desviar e aconteceu o pior, infelizmente. 12 horas e 4 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua mandando sua denúncia pelo nosso WhatsApp. Alô, você ligado com a gente pelo Facebook. Diretor, dá para passear lá no Facebook rapidinho? Dá para ir lá no Facebook rapidinho? Me dá o pomando aqui? Não dá, Gesiel já disse que não dá para ir lá no Facebook, daqui a pouco eu vou, mas você que está ligado no Facebook, continua ligado comigo, tá? Continua ligado aí pelo nosso Facebook. Vem cá comigo que eu vou fazer o bolo da vovó Tereza. Vem cá comigo que eu vou fazer o bolo da vovó Tereza. Hoje nós temos um bolo de leitininho, você que tem do outro lado, liga para a gente, 3307-3950, para você poder levar esse bolo de leitininho para casa. Qual é a resposta que você tem que dizer? Você tem que dizer bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. O quê? Repita! Bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Estava olhando para ti, Carlinhos. Estava olhando para ti, esperando o teu repita, porque eu só falo... Ou eu vi que tu estava cantando. Só falo se tu mandar, se tu não mandar, Gesiel não apita em nada aqui, não. Gesiel não manda, quem manda aqui é Ricardinho. Gesiel não manda, não. 12,6. O que mais que tem, Vanessa? Ah, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas não se esqueça de mandar a resposta à sua pergunta, a pergunta lá da BMC Casa de Tintas, porque você merece receber a pintura da sua sala, ok? BMC Casa de Tintas, para você passar o Réveillon, o Natal, com a sala novinha, com uma árvore de Natal bem linda lá, que você vai montar numa sala toda pintada. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos para o intervalo, tá? Vamos para o intervalo. Legenda por Sônia Ruberti